Requebra, requebradinho Requebra com emoção Requebra, requebradinho Pra alegrar o São João Requebra, requebradinho Requebra com emoção Requebra, requebradinho Pra alegrar o São João Bate palma, bate palma Bate o pé no chão Alegria, alegria É festa de São João Bate palma, bate palma Bate o pé no chão Alegria, alegria É festa de São João Requebra, requebradinho Requebra com emoção Requebra, requebradinho Pra alegrar o São João Requebra, requebradinho Requebra, requebradinho Requebra com emoção Requebra, requebradinho Pra alegrar o São João Pula, pula, pula Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É festa de São João Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É festa de São João Alegria, alegria 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 Alegria, alegria, alegria Obrigado.